E para evitar demissões durante a pandemia, o governo vai pagar os salários dos trabalhadores de pequenas e médias empresas. A medida trouxe alívio para muita gente. Sergiane é gerente comercial e trabalha há 12 anos na mesma empresa. O surgimento da pandemia e o fechamento do comércio geraram apreensão. Nós não sabíamos como iria funcionar, se nós estaremos sendo demitidos, o que ia acontecer. Nós iríamos seguir com mais demissões e aí quando chegou essa notícia da suspensão do contrato de trabalho, que a gente poderia contar com o auxílio do governo para manter os postos, a gente cortou todas as demissões que estavam programadas e colocamos todos os funcionários da empresa em suspensão do seu contrato de trabalho. A garantia do salário só ocorreu porque a empresa aderiu ao acordo de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Foi mais uma ação do governo federal para minimizar os impactos econômicos gerados pelo coronavírus. Segundo a área econômica, mais de 560 mil empresas já protocolaram cerca de 3 milhões e meio de acordos de preservação do emprego. Mas para que o empregado receba o benefício do governo, é preciso validar o novo contrato. E para isso, o empregador deve comunicar o fechamento do acordo emergencial ao Ministério da Economia num prazo de 10 dias. Então o trabalhador, ele mantém o seu vínculo de emprego, ele recebe o benefício, ele mantém a relação com o seu empregador e ganha ainda uma garantia de emprego que, por exemplo, no caso de redução por 3 meses, ele tem uma garantia por adicionais 3 meses, ou seja, então seriam 6 meses de manutenção do seu emprego aí garantido. Para nós foi como uma luz no fim do túnel, né? Quando soubemos do benefício, em meio ao desespero que estávamos, para nós foi um conforto muito grande.